Jornal da Manhã Entrevista Muito bem, hoje recebendo aqui nos estúdios Jornal da Manhã a presença agora como vice-prefeito de São José dos Campos, o Anderson Antônio Farias Ferreira, parabéns, sucesso obrigado por ter tido nosso convite e vire hoje aqui a Rádio Jovem Pan para bater um papo sobre como será aí como vice-prefeito também hoje o Kiko Savai, nosso companheiro de bancada Kiko, bom dia, seja bem-vindo também para ajudar a gente nessa entrevista aqui hoje com o Anderson tem muita coisa para falar viu gente bastante coisa, bom dia Clemente, bom dia Anderson, Giovana, Eloy prazer estar aqui com o nosso amigo Anderson, né depois dessa grande batalha de eleição que não é fácil e agora um novo início, né para você foi fácil, né, eu já sabia dessa história com a verdade que você já dita, né bom dia já mudou até o tom dele, bom dia bom dia agora é um bom dia de vice-prefeito eleito, né tá certo não, mas bom dia Clemente, Giovana, Eloy, ao Kiko, meu amigo bom dia aos ouvintes da Jovem Pan com certeza, depois de um processo o Kiko falou, um processo eleitoral, né agradecer também a todos os joseenses, né a cidade de São José dos Campos por ter depositado essa confiança ao prefeito Felício Ramut dessa renovação da reeleição dele, né na qual, desta eleição, eu fiz parte da chapa junto com o prefeito Felício mas, agradecer a todos aliás, Clemente, ontem vocês estiveram nas ruas nos semáforos, aí, entregando uma carta de agradecimento uma carta de agradecimento para os eleitores de São José, né sim, sim, a todos e a professora pediu voto na próxima eleição já ou não? não, ainda não, tem que agradecer, olha e agradecer, com certeza, né acho que nosso papel agora, nesse momento é agradecer muito mesmo as pessoas pelo voto de confiança, né por essa renovação foram 204.800 votos, né é muito voto, né é muito voto, quer dizer é muita responsabilidade a gente não para já fomos na segunda-feira, né logo, um dia após as eleições do domingo, na segunda-feira já fomos às ruas o prefeito voltou às ruas nos semáforos que é uma forma que a gente tem de carinho com as pessoas ir lá e realmente agradecer as pessoas a todo mundo a todos os joseenses, né que realmente nos confiou, né a cidade depositou essa confiança mais uma vez foi muito dura essa campanha, Anderson pra vocês foi tudo comentava que o Feliz você estava eleito e verdade seja dito pelo trabalho que fez a gente tudo não tem essa visão, né mas logicamente sempre tem aqueles do contra que faz parte da sociedade isso é democracia e que seja bem-vinda essa crítica, né agora, como é que você avalia isso pra vocês foi uma campanha mais fácil do que as outras que não é a primeira que você participa como é que você avalia no dia-a-dia da campanha, Anderson uma eleição difícil até por ter sido até pelo momento, né Clemente esse momento da pandemia essa questão de você fazer uma convenção partidária com dez pessoas, né e não uma convenção partidária com uma festa, né essa energia das reuniões então tudo isso daí foi de uma forma diferente as redes sociais também essas questões do fake news também isso daí é muito diferente muito mais agressivo foi nesta campanha, né e o José Ence ele tem aquela ele reconhece o bom serviço feito pelo prefeito Felício, né mas ele também quer saber o que você propõe pro futuro, né ele quer saber o que você propõe qual os seus compromissos para o futuro reconhece o bom trabalho mas é o seguinte mas não é o passaporte pra ser eleito o que que vocês quais são as propostas para o futuro então isso é bom, né isso a exigência é boa o prefeito Felício na campanha mostrou ali as suas propostas no seu plano de gestão mas foi uma campanha bem diferente, viu Clemente desse ponto de vista do clima, né até a questão da pandemia acho que isso daí não digo que atrapalhou mas fez com que a campanha fosse ali um pouco diferente de não ter grandes reuniões de você fazer aliás várias reuniões mas muitas reuniões virtuais que foi um modelo novo até dentro de um processo dentro de um processo eleitoral né, você fazer uma fazer reuniões virtuais com as pessoas com o cidadão conversar com cidadãos ali que você às vezes nem conhece ele pessoalmente mas de forma virtual então foi uma boa experiência com certeza eu acho que é importante né, essa votação com 11 candidatos seria até natural que eventualmente pudesse haver um segundo turno por tantos candidatos foi consolidado aí uma aprovação da população no trabalho do Felício né o segundo lugar ficou muito distante vamos chamar assim agora é muita gente muita gente 11 candidatos concorrendo a um cargo agora o Clemente tem que haver uma reforma eleitoral não sei qual a opinião de vocês mas eu acho que é muita coisa é muita gente e atrapalha até na verdade a própria democracia no meu ponto de vista atrapalha também o entendimento as pessoas ficam confusas enfim né e aquelas que estão lá embaixo a intenção é atacar o que está em cima ou o que está em cima atacar o que está mais em cima e assim vai né e acabam chegando a uma coisa vai fazer um debate por exemplo como é que você vai debater com os candidatos ideias propostas com 11 pessoas num palco para poder responder as perguntas das pessoas dos entrevistadores dos debatedores é complicado né é perde o foco e quando a pessoa fala fica num tom agressivo e não traz propostas isso é prejuízo para quem vai votar e poder escolher mas assim São José até por essa votação já demonstra que tem aí é uma satisfação da população com a atual gestão Felício realmente consagrou uma aprovação como é que fica os desafios Anderson qual é o que você está imaginando agora para o próximo governo onde seria a diferenciação para um governo que já vem uma boa aprovação que já teve uma realização importante aí já dá para mensurar mais ou menos aí o que vocês estão imaginando pensa bem na pergunta quem guarda aí responde depois do intervalo pode ser ok a hora sete horas vinte e seis minutos repita sete e vinte e seis Jornal da Manhã edição regional São José dos Campos oferecimento Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper dois um três nove vinte e dois trinta T-Line Jeep São José dos Campos Rua Carlos Maria Auríquio duzentos e trinta e cinco Royal Park e assistência médica Policlin Saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue doze três nove quatro dois dois mil sete horas vinte e nove minutos repita sete vinte e nove azul por meio da sua empresa subregional azul conecta vai oferecer na temporada de verão voos para vários destinos turísticos entre eles Ubatuba em São Paulo e Paraty no Rio de Janeiro entre quatorze de dezembro e trinta e um de janeiro de dois mil e vinte e um a companhia vai ofertar trinta e oito voos diários para os destinos os voos para Ubatuba saem do aeroporto de Congonhas na capital paulista Paraty terão voos partindo de São Paulo e do Rio de Janeiro pelo aeroporto Santos Dumont as passagens para os voos já estão à venda os voos serão realizados com aeronaves modelo Cessnas Grand Cravan que tem capacidade para levar até nove passageiros por voo muito bem de volta aqui hoje conosco que as presenças de Kiko Savaia também do Anderson Farias que é o atual vice o atual é vice-prefeito o atual é o Ricardo o atual é o Ricardo na Cagau você hoje eleito vice-prefeito eleito eleito me diga uma coisa Anderson antes de responder a pergunta do Kiko sobre os desafios você viu que o Batuba tem avião descendo aqui não tem cara não em breve em breve teremos novidades aqui com relação ao aeroporto o prefeito já vem o prefeito Felício já vem conversando e discutindo isso juntamente a Infraero até pelas questões das novas concessões que serão feitas então em breve teremos boas notícias para que realmente nosso aeroporto aqui esteja à altura não só de São José dos Campos mas da região do Vale do Paraíba o Clemente você tocou num ponto fundamental antes da resposta que eu acho que são dois grandes desafios o aeroporto que a gente já acostumou que ele não funciona é muito importante e o aterro sanitário também que não está no modelo de uma cidade tecnológica transformar aquilo em energia está na hora agora da gente fazer aquela discussão acho que são dois pontos importantes Anderson perfeito perfeito e eu sei que vocês têm condições do aterro alguns testes foram até feitos agora foram realizados agora nos últimos anos da questão da energia da energia transformar aquilo isso agora tem que ter uma outra pegada tem que ter uma outra pegada muito mais dinâmica mesmo porque o aterro já está com o seu prazo de vencimento já curto já também aqui em São José dos Campos tem que ter novos modelos também agora respondendo a pergunta do Kiko dos desafios quer dizer grandes desafios Kiko com certeza teremos novos desafios acho que nesses últimos três anos e meio foram feitos várias ações de investimento em todas as áreas mas agora são novos desafios a gente precisa ver a cidade a questão de renda até por esse pós-pandemia a questão econômica preocupa muito a prefeitura não gera emprego direto mas ela pode colaborar e ajudar na economia primeiro de ter uma cidade organizada e com suas contas sanadas isso daí atrai investimentos e atrai os empreendedores para investir na cidade esse daí é um bom desafio um grande desafio até agora nesse período de pandemia que com relação a saúde é a prioridade mas tem um grande impacto com relação a questão econômica então várias ações serão feitas principalmente na parte econômica de novas leis quer dizer hoje já tem uma lei já específica já de central de serviços da questão da geração de emprego da geração de emprego das próprias ações com relação a logística na cidade quer dizer de ter atrações e ações do município com investimento geração de obras quer dizer a própria município tendo essa capacidade de investimento ela também ajuda acaba não gera também emprego a nova lei de zoneamento muito importante que vem deixando com que a construção civil realmente fique aquecida isso daí gera emprego e quando a gente fala da construção civil ela tem um grande ela desenvolve não só ali naquele momento da obra você tem a questão do pós-obra da compra de imobiliário da questão da cortina do ar-condicionado quer dizer você tem várias ações complementares a obra que isso daí deixa com que o mercado fique aquecido e ações do município direto principalmente na parte de qualificação da mão de obra até para que a questão do desemprego a prefeitura esteja ali pronta para receber essas pessoas e qualificar a mão de obra dessas pessoas e vende para um novo mercado para que ela possa ali ter essa nova qualificação e se encaixar rapidamente no mercado o pró-trabalho quer dizer mudando seu modelo dando mais oportunidade para as pessoas ali no pró-trabalho mantendo a questão dos 20% com as pessoas mais vulneráveis junto ao apoio social então assim várias ações a qualificação da mão de obra dos nossos jovens também que é em relação ao seu primeiro emprego e hoje tem gente saindo da capital grandes empresas buscando o interior como qualidade de vida como qualidade de vida tentar pegar isso eu acho que às vezes a gente perde muitas pessoas para Campinas que isso aconteceu muito agora nós temos que trazer exato que é o efeito XP que o pessoal fala e São José dos Campos hoje Clemente tem toda a condição de receber essas grandes empresas que estavam em São Paulo e que nesse momento de pandemia não querem mais falar São José região é tudo São José região como é Campinas região também exato mas a gente às vezes perde um pouco para Campinas então acho que temos que estar por que que perde um pouco para Campinas essa questão por exemplo esse ano com o lançamento com a inauguração da startup do município com o parque da cidade uma parceria também com o parque tecnológico isso é muito bacana de atração desses jovens na questão do desenvolvimento de novas tecnologias então são várias ações são grandes desafios que temos que ser feitos as prioridades saúde, educação educação é um grande desafio toda a equipe os professores a direção para como a gente faz essa retomada das nossas crianças as salas de aula hoje a distância hoje o ensino está ali à distância mas houve uma perda de tempo ali precisa recuperar também tem até um no plano de governo do prefeito Feliz tem a questão do recupera para que a gente possa fazer essa recuperação e de uma forma segura os nossos alunos voltarem às salas de aula voltando à pergunta do Kiko Anderson por que que perde por exemplo falta muitas vezes a conversa com outros prefeitos entendimentos isso é quando eu falo em termos hoje é remevalo não dá para pensar só em São José São José é a principal cidade eu acho que ela é a grande mentora de tudo para poder desenvolver a região todinha por que que perde o que que falta falta diálogo com outros prefeitos falta um trabalho maior do próprio governo do estado para incentivar isso como que você vale isso Anderson olha são vários acho que não tem ali um único um único culpado né quer dizer primeiro tem a questão da representatividade se a gente pegasse a representatividade da região do Vale do Paraíba né na questão de deputados vamos colocar assim hoje nós somos um deputado federal né temos dois deputados federal Eduardo Cury né e o Milton Vieira quer dizer pelo número de eleitores que nós temos na região que poderia eleger muito mais outras pessoas e não podemos falar que não tinha candidato tinha-se candidatos tinham acho que 15 ou 16 candidatos a deputado federal deputado estadual mesma coisa quer dizer você não tem representatividade dentro da casa legislativa que isso faz falta né isso é importante no momento de qualquer tipo de discussão o que nós tínhamos aqui nos últimos anos e que nos ajudou muito é que sempre os governadores o governo do estado sempre teve bons olhos o Geraldo Alckmin né até por ser da região aqui do Vale do Paraíba sempre teve muito carinho com a região do Vale do Paraíba hoje o João Dória também acaba olhando a sua estrutura já olha para a cidade porque é uma região importante do estado de São Paulo né mas essa representatividade é um é uma uma das peças que também isso faz falta né a questão também da união dos prefeitos aqui em São José desde o Emanuel o Cúrio o próprio Felício hoje ele sempre tem a visão né nós temos aquela visão que assim não é só São José a região do Vale do Paraíba tem que olhar sem dúvida a região crescendo Jacareí está conurbado né crescendo de forma organizada isso é muito importante se eu usou Jacareí um exemplo foi um exemplo bacana em 2017 Felício o prefeito Felício assim que eleito junto com Isaías em Jacareí fizeram um acordo com relação a Urbanova porque vai ser uma região que vai vamos dizer assim vai se encontrar em algum determinado momento a região ali do Urbanova já começou a Arbovilha e está se fazendo de forma como de forma planejada entre as duas cidades sem dúvida para que se garanta ali um crescimento organizado ordenado com qualidade de vida que é o que todos querem é o que todos pretendem então essa essa conversa é importante viu Clemente nós fizemos um vídeo do Desenvolve Vale junto com a cidade para mostrar justamente para a capital para apresentar São José para concorrer diretamente com Campinas no bom sentido sim que está no nosso estado mas é preciso mas você vê Clemente lá o aeroporto funcionando é um atrativo também é mais um ponto então o aeroporto daqui funcionando pode ser também que venham outras empresas porque tudo é um efeito sinérgico inclusive antes da pergunta do Eloy aqui é sobre a Urbanova por exemplo está se unindo Urbanova com Jacareí mas ainda falta acesso para a Urbanova né Anderson acho que é importante agora não sei qual é o planejamento de vocês para o nesse governo que vai entrar agora de 1º de janeiro sobre acessos a Urbanova é tem um novo acesso do Urbanova já em projeto em planejamento mas ele ainda depende ainda de alguns empreendedores a Urbanova é importante tem várias vias lá já na Urbanova ali no entorno ali do do Alphaville que são contrapartidas dos próprios empreendimentos então tem um projeto já tem um fundo aliás tem um fundo que os próprios empreendimentos depositam um recurso nesse fundo para a prefeitura que já os que já estão lá já pagaram mas ainda falta alguns ainda a pagar e a ter os seus projetos aprovados quer dizer aprova seus projetos faz a sua contrapartida financeira e a sua contrapartida viária são duas contrapartidas ali que é nesse consórcio que foi criado com esse fundo específico para sair essa via eu acredito que agora a curto prazo seria a outra ponte seria uma outra ponte seria uma segunda ligação ali uma segunda ponte uma outra ponte um outro acesso ali no entorno do Esplanada do Sol quer dizer teria um novo acesso onde seria ali uma descentralização do trânsito na região do Termas do Vale ali na Borba Gato quer dizer ali teria uma descentralização você ter Urbanova sentido Alphaville vamos dizer assim e sentido Urbanova Univap quer dizer você faz uma separação isso já tem e a Via Jaguari que é uma obra também que já está licitada que é lá na Zona Norte junto da Via Norte até ao início da estrada do Jaguari mas que é importante já ficar próximo a uma terceira saída do Urbanova ou até uma segunda saída do Urbanova lá pela região da linha do trem no condomínio Jaguari então vai abrir mesmo né não com certeza isso acontece agora a curto prazo Eloy na verdade é o seguinte voltando a falar daquela questão da representatividade da RM Vale em frente a Campinas por exemplo pelo que eu entendi é importante também a própria população pode ajudar no sentido de escolher de eleger deputados que sejam da nossa região acho que tanto deputados estaduais quanto deputados federais acho que é uma forma também que a população pode fazer a sua parte na hora de escolher um candidato escolher um candidato que seja da nossa região que possa nos representar efetivamente em Brasília acho que talvez seria esse um caminho sim com certeza acho que isso daí é uma peça é uma parte desse quebra-cabeça é uma parte de tudo esse quebra-cabeça até da região isso daí é uma parte é importante que tem isso não que tem muitos deputados que nem são da cidade que olham pra cidade olham aqui pra região ajudam muito aqui a região mas você ter daqui da região um deputado que conhece aqui que é daqui uma outra dá um outro peso e você tem também um grupo unido dentro da ou da Assembleia ou da Câmara dos Deputados com os mesmos objetivos hoje nós temos lá o Cury e o Milton Vieira são dois deputados junto a 500 e... e de São José e de São José dos Campos não abre pro Vale inteiro são os dois de São José dos Campos a gente tem um outro problema Eloy que é a questão do nosso radicalismo sindical aqui São José já está conhecido pelo radicalismo a gente sabe a importância que tem o sindicato tudo isso mas as indústrias em especiais aliás as indústrias daqui por São José hoje ser mais serviço e comércio acho que merece também um olhar de apoio porque... um pouco mais de equilíbrio nessa luta porque elas que mantiveram e mantém boa parte ainda da parte de serviço e comércio que aqui afeta diz que quando fala em demissão numa indústria cai o movimento num shopping no dia seguinte interessante isso é uma relação da indústria a indústria é muito importante você puxa o freio de mão literalmente então a gente não pode perder esse olhar industrial de uma outra visão também Kiko a força do sindicato então acho que precisa ter esse equilíbrio conversar sobre esse equilíbrio o sindicato sabe a força que ele tem também sem dúvida a coisa complica exato grande questão o sindicato faz um desserviço e um sindicato partidarizado que é uma pena partidarizado é uma pena então ele não está preocupado com os trabalhadores está preocupado com a bandeira do partido dele exatamente como era caminhoneiro ninguém acreditava que o caminhoneiro fosse parar o Brasil em 2018 parou literalmente o Brasil parou então a força do sindicato é muito grande muito grande pena que muitas vezes acabou de falar o vice-prefeito aqui o Anderson sobre o lado do partidarismo isso atrapalha 7 horas 42 minutos repita 7h42 Jornal da Manhã edição regional oferecimento T-Line Jeep São José dos Campos rua Carlos Maria Auríquio 235 Royal Park assistência médica Policlin Saúde preços especiais para atender novas empresas solicite sua proposta ligue 12-3942-2000 e Leite Cooper você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230 7 horas 45 minutos repita 7h45 vamos agora aos indicadores econômicos o dólar comercial fechou ontem em queda pelo segundo dia consecutivo a moeda norte-americana baixou para 5 reais e 33 centavos com queda de 1,97% já o Ibovespa principal indicador da Bolsa de Valores brasileira fechou o pregão em alta pelo terceiro dia seguido desta vez ganhou 0,77% e fechou aos 107.248 pontos euro cotado a 6 reais e 33 centavos com queda de 1,33% nos Estados Unidos segundo dados preliminares o Dow Jones caiu 0,56% para 29.783 pontos e o Nasdaq Composite fechou em baixa de 0,21% para 11.899 pontos muito bem de volta aqui com o Anderson também vice-prefeito eleito aqui nas duas eleições também o Kiko Savaia e a Giovana pergunta Giovana agora é o Anderson eu queria saber o seguinte o fato de você ter sido secretário de governança né no governo do Felício vai trazer o que para o seu cargo como vice-prefeito além da experiência é claro você acha que um bom relacionamento com a Câmara Municipal o que mais? lembrando né que você está afastado do cargo de governança e não volta mais eu estou exonerado eu saí da prefeitura não tenho nenhum vivo com a prefeitura eu saí para coordenar a campanha no começo de abril aliás o prefeito disse que vai economizar né então na verdade nós temos um prefeito pelo olhar dele não gostou muito não com certeza o Felício adorou né ele falou isso depois depois ele falou assim olha o Anderson sendo indicado quando eu fui indicado pelos partidos com todos para vice-prefeito para fazer parte da chapa como candidato a vice-prefeito falou assim se eleito for eu economizei um salário eu vou nomeá-lo secretário em alguma pasta e a cidade vai economizar um salário então ele não brinca isso ele vai fazer com certeza ele vai fazer sério aliás ele é o único prefeito judeu né então ele e ele cumpre arrisca as regras realmente acho bom cuida do nosso dinheiro e cuida muito bem do nosso dinheiro isso podem ter certeza né não acho que tem essa experiência com certeza né eu não sei ainda se vou acumular alguma secretaria alguma pasta né junto ali a gente tem uma vamos fazer agora a transição o prefeito anunciou logo no domingo mesmo de fazer uma transição eu vou coordenar a transição e é uma transição assim mas como fazer uma transição se é o mesmo governo para ele mesmo mas isso é importante por dois aspectos tem um processo de mudança sim tem que mudar o prefeito tem em mente de fazer mudanças de algumas peças de algumas pessoas diárias que contribuem hoje numa pasta podem contribuir em outra pasta não precisa oxigenar o povo merece isso você dá uma oxigenada as pessoas esperam isso e o Felipe falou o que vai trocar secretário essas capacidades tem que ter a capacidade de mudança e é assim que as pessoas também esperam aliás na campanha teve a palavra a mudança não pode parar quer dizer a mudança não pode parar as ansiedades e as prioridades são outras também muda as pessoas também tem outros os momentos são outros e a cidade assim que se desenvolve ou seja o governo para dia 31 e recomeça o outro primeiro é tem que não pode nem ter não pode ter nenhum tipo de o prefeito não quer que tenha nenhum tipo de que não atrapalhe em absolutamente nada o serviço lá na ponta do cidadão é o cidadão que não pode sentir nenhum reflexo para perder absolutamente nada da prestação de serviço do município para com ele muito pelo contrário melhorar eu acho que hoje as pessoas já pagam os impostos e minimamente elas esperam um bom atendimento do serviço público e às vezes você tem pessoas excelentes mas que estão cansadas de estar à frente de alguma certa função então eu acho que esse novo governo é uma oxigenação para recomeçar todo mundo com a bateria em dia a energia não perder quer dizer ter aquele foco de energia de energia de realmente fazer mais com menos sempre essa grande até para o prefeito judeu é sempre mais com menos mas eu acho que devolviu o dinheiro de campanha dessa experiência da qual eu tive eu posso contribuir talvez até continuar contribuindo com tudo ali ao lado do prefeito para que a gente realmente possa aí manter essa relação com a Câmara Municipal com os novos vereadores parabenizar a todos que foram eleitos e os que foram reeleitos e a todos que participaram do processo também você lá se colocar seu nome à disposição participar de um processo eleitoral e eu digo aqui ninguém se elege sozinho você precisa de um grupo de um time ali da chapa para realmente eleger o PSDB do meu partido ao qual sou presidente tem aí cinco foram eleitos mas nenhum ali foi eleito por si só foram eleitos por causa do grupo dos 32 candidatos que ali fizeram então isso com todos os partidos parabenizar a todos eu quero dizer uma coisa também que quando a coisa mais fica boa acaba o tempo aí termina então hoje em matéria tem até para meio dia mas infelizmente o nosso tempo aqui está realmente em cima eu quero dizer ao Kiko agradecer a você Kiko mais uma vez por essa parceria conosco ao próprio vice-prefeito eleito Anderson muito obrigado aqui na rádio sucesso estamos sempre às horas aqui tá bom muito obrigado 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 Giovanna Sena Eloy e ao Kiko o Kiko também que amanhã vai mediar um evento lá no Parque Tecnológico né Kiko um evento sobre tecnologia junto ao Parque Tecnológico e Plan estaremos lá amanhã obrigado obrigado Clemente a todos os ouvintes a todos aqui amigos do estúdio e ao Anderson sucesso Anderson obrigado Kiko